Eeeh, cambada! Olha nóis aí! Quando eu cheiro e saio de maino! Começando aqui o nosso dia, vamos fazer aí, ó, a entrada aí, ó. Vamos ver se vai pegar. Pegou. Eu quero só mostrar isso daí, ó. Deixa eu pregar aqui. Eu vou no porto aqui do lado, aqui, carregar, né? Deixa eu só fazer a entrada. Ou melhor fazer o... Acabei de preencher aqui o checklist, aqui lá fora eu já controlei tudo. São... 6h40 da manhã. Olha só aqui. O nascer do sol aí mais top. Vamos colocar aqui, ó. Os dados, né? 555 mil quilômetros, 232. Chegou agora. Olha só. Meio milhão de quilômetros aí, ó. A catilanga nossa, né? Quando eu tava chegando aqui na empresa aqui, eu falei assim, ah, aí sim. Aí é bonito, né? Aí é bonito, né? Quando é assim, o pôr do sol, o pôr do sol, o nascer do sol de jeito aí é... É top demais, chega da gosto. É como eu digo sempre aí, é o pagamento do dia. Vamos ligar as nossas luzinhas aí. E a penteadeira de puta tem que tá iluminada. Então a gente já vai lá, já joga a luzinha azul, já joga a luzinha plaquinha branca, já... Porque a penteadeira de puta tem que brilhar. 6h40 da manhã. Vamos fazer a carga ali pra... Pra Newport. Vou carregar aqui pra Newport e de lá vou subir pra Northampton, né? Então hoje é um dia que a gente vai ficar fora aí, não vai dar pra voltar porque é muito chão. E meu horário deve acabar ali, acho que se der pra chegar na segunda entrega, né? Só que eu tenho que ir ali no porto trocar... Trocar essa carreta aqui porque essa aqui ela não tem três postes, né? Porque no porto ali eles querem três postes na lateral da carreta pra carregar. Olha ali agora de segurança aí que vocês fizeram aí... Esse dia atrás, olha só que bonito. Olha aí que top. Olha aí. Chique demais, né? É o efeito do sol ir nascendo com a... Com as nuvens. Nuvens. Lascendo com as nuvens, acho que top demais. Lascendo com as nuvens, acho que top demais. Eu tava com essa carreta antes de ontem, né? Antes de ontem. Tava com essa carreta antes de ontem. E... E o cara falou, ó. Se você voltar com ela aqui pra recarregar, a gente não vai recarregar ela mais não, viu? Vou te falar logo porque... Sem as três pinas ali, os três postes ali, a gente não vai carregar você mais não. Aí ontem o cara lá me deu a carga, né? Falou, vai lá carregar lá e... E daí é só pro país de Gales, né? Quando eu falo de penteadeiro de puta, é essas luzinhas aí, ó. Aqui nós temos que brilhar. Esse tempo atrás aí, nesse... Esse é o estacionamento da Volkswagen, né? Aí dentro aí, ó. Tem carro pra caralho da Volkswagen, hein? Tem da Citroën também, tem outras marcas aí, mas é... Ele recebe mais da Volkswagen, né? Tipo, eles tão destruindo esse lado aí agora aí, né? Pra fazer tudo estacionamento aí, ó. Tudo carro novo, ó. Essa aí era uma antiga... Siderúrgica. A gente chama siderúrgica, né? Aquelas fábricas... Olha os caldeirão lá, ó. Aquelas fábricas que faz... Que faz aquelas barras de ferro, né? Aquelas mesmas barras de ferro que eu transporto aí. Antigamente era... Ela era feita aqui, né? Aí dentro dessa empresa aí. Aí depois que o mundo globalizado entrou... O mundo globalizado entrou no sistema. A China entrou fodendo com todo mundo e quebrou essas fábricas aí, né? A maioria das fábricas inglesas aí, eles... Elas quebraram, né? Tem muito pouco agora e as poucas que tem não consegue o ritmo... Não consegue abater os custos, né? Deixa eu só virar pro meu lado aqui. Aqui tem agora os seguranças. E não consegue abater os custos de produção, né? A China vende muito, mas muito mais barato, né? Tem um preço de custo bem mais baixo. Então essas fábricas aí estão fechando. E essa daqui eles estão destruindo ela todinha, né? Estão abatendo ela, derrubando tudo. E vão fazer um estacionamento, né? Os carros aí da... Da Volkswagen que chega aqui de navio. Eles colocam aqui. E daqui eles fazem as mistagens, né? Distribui aí pras várias concessionárias a esparramada pelo Reino Unido. Ih, tá até escrito ali, ó. Ali embaixo, ali, ó. Olha aí a plaquinha aí, ó. Não pode. Só que é diferente, né? A gente não tá fazendo foto, a gente... A gente tá fazendo vídeo. O que aconteceu nesse porto aqui esse tempo atrás aí? O... Tem um tal do Greenpeace. Os malucos lá da... Do meio ambiente, né? Os caras conseguiram entrar dentro desse porto. Que pra todo mundo aqui, né? Todo mundo falou assim, tem treta aí no meio. Porque é impossível os caras entrarem. Aqui era um grupo, acho que, de 10 pessoas, mais ou menos. Os malucos entrou dentro desse porto aqui. Conseguiu tirar a chave de mais de mil carros. Porque os carros são estacionados aí dentro. Tu tá com a chave dentro ali, né? Tiraram a chave, né? Praticamente roubaram a chave de mais de mil carros. Pregaram os adesivinhos deles ali em cima do capu, né? Greenpeace, né? Não... Acho que a... A pauta deles ali, a reclamação deles era os carros a diesel, né? Porque teve aquele escândalo lá da Volkswagen, lá com... Com catalisador falso, lá. Aquele sistema lá pra... Né? Aquela treta que deu. Acho que rolou no mundo todo. Com certeza no Brasil deve ter chegado também. E eles fizeram essa... Essa... Essa movimentação aqui, né? Essa manifestação aqui dentro aqui. Acho que poucas pessoas. Tinha um navio chegando aqui, né? Porque aqui tá o canal do... Aqui tá o mar aqui, né? Bem aqui do lado aqui, né? E o navio tava chegando aqui. Eles foram com a... Com a canoazinha, né? De remo. E parou o navio bem aqui na frente aqui, né? Ficou na frente do navio. Um puta de um... De um transatlântico daqueles grandão, né? Enorme o navio que vem pra cá. Um quadradão mais esquisito, né? Às vezes quando a gente vem passando aqui, Parece que tem um prédio andando aqui na água, né? Tão grande que o negócio é, né? Ele é um quadradão estranho, mas alto pra caramba. Cheio, 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 cheio de carro. Completamente cheio de carro. Liberou ali. Vamos ver se a gente entra agora. E algumas empresas que eles param e controlam. Geralmente a minha é só balançar a mão e... E é nóis. Que já sabe, já, né? Já... Já sabe o que que... A gente vai lá pegar no ferro deles, né? Então eles ficam mais... Eles ficam mais tranquilos, né? Tipo, sabendo já que a gente vai dar uma pegadinha no ferro deles, Eles ficam mais de boa, né? Aí ele... Já deixa entrar logo, né? Já fala, opa! Esse aqui veio pegar no meu ferro. Então pode entrar. Bom, moral da história. Esses caras fizeram uma treta danada aí. Foi todo mundo preso depois, né? Porque além de fazer a manifestação deles... É ou não é, Frajola? Frajola tá aí, é. Além de fazer a manifestação deles, fizeram um vídeo e jogaram lá no... No site deles, né? Do Greenpeace, né? E filmaram a cara de todo mundo. E foi todo mundo pego. Foi todo mundo pro pau. Aí a treta é saber quem que tá com eles aqui dentro, né? Porque esse aqui tem câmera esparramada pra todo canto. Como é que esse pessoal conseguiu entrar aqui dentro, né? Pegar a chave dos carros e ninguém viu, ninguém foi lá parar eles, né? Aí tem umas antenas aí que eles penduraram bandeira nas antenas. Fizeram aí um rebuliço aí dentro aí, né? Fizeram uma treta aí. Deixa eu ver se esse cara aqui vai me dar a carreta dele. Legal? Eu preciso de uma treta aí com três pôs para montar. Três pôs? Pôs. Três pôs! O que tem apenas dois? O que tem o outro? O outro tem apenas dois. O outro tem dois. E o outro tem? O outro tem dois. O outro tem dois. Não tem dois. O outro tem dois. Não tem dois. Eles dizem que não. Não tem dois. Na última vez eu tive o outro. Eu acho que é o outro. O outro tem dois. Eles dizem que não tem dois. Não tem dois. Não tem dois. Não tem dois. Não, não. É, não tem carreta com os postes aí não. Isso é melhor fazer não. Se não tiver as três madeiras, os três postes lá eles não carregam. Vamos encostar aqui e vamos ligar lá na empresa e avisar eles. Sem poste, não tem carga. Não tem carreta aqui. Bom galera, é nóis ir mais um bate-papo com vocês ir mostrando aí o pôr do sol aí, ó. Que pôr do sol, moço. São seis horas da manhã falando pôr do sol. Ô, jumento. Mostrando aí o nascer do sol aí pra vocês. Gostou? Deixa like. Compartilha o vídeo aí com a galera de vocês. Vou ficar aqui, ó. Aquele beijo na bunda. Até a próxima e fuma! Só pra confirmar, o freio motor é top, hein? Ó. Ó o McMash, ó. Ó. Tá doido.